Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos analisar o trailer que foi mostrado ontem na Playstation Showcase revelando pela primeira vez um gameplay muito generoso, muito robusto de God of War Ragnarok. Pode ser que a gente tenha perdido um detalhe ou outro, eu vi umas duas, três vezes já esse trailer e eu queria ver ele parando, 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 frame a frame e tal, pra gente ver o que a gente descobre, o que a gente acha, teoria, alguma coisa assim, tá? Já peço pra vocês deixarem o like, que muito auxilia o trabalho que a gente faz aqui é sério, auxilia mesmo, então vai lá, obrigado você que deixou o seu like já e se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva, vai ser um prazer ter você aqui e ative o sininho pra não perder nada, beleza? Então vamos lá, tá tudo em 4K, bonitinho, já coloca na sua TV, né, pra você analisar junto com a gente e vamos ver qual é que é, mano. A gente vai parando tudo esse trailer aqui pra ver o que a gente consegue descobrir e eu gostaria muito, depois que terminasse, que vocês comentassem também aqui embaixo, né, ó, Caliú, isso eu acho que é tal coisa, ó, concordo, discordo, é, pra lá de importante, tá bom? Então vamos lá. Tá, a primeira coisa que a gente já vê aqui, né, de início, é um Kratos, né, aparentemente um pouquinho mais velho, por que que eu digo? Por conta, não por causa da expressão dele, mas por conta da barba ter muito, muito, muito branco, tá? É, mas muito, muito é exagero também, né? Mas a gente vê aqui no bigode, aqui pra baixo e aqui também, ó, que nem, tá quase, tá quase igual o Liu já, o Creitão, ó, ó, tá ligado? Tem, e se eu não me engano, no primeiro ele não tinha tanto assim, a gente consegue comparar depois, se vocês pegarem a imagem conceitual, né, do primeiro jogo com a imagem que foi revelada ontem do Kratos, né, através das redes sociais da própria Santa Mônica, você vê que ele tem mais barba branca, mas de boa, detalhe pequeno, minútil, é, o que me chama atenção aqui pra mim, já de início, é o fato dele ter, né, uma roupagem nova, quase que um upgrade do traje, é, original que ele utilizava no jogo de 2018, né? Agora aqui, ó, eu acho que dá pra, dá pra ver aqui o, o meu mouse, dá, dá sim. Aqui agora ele tem uma placa de ferro, e é como eu falei num vídeo aqui já do canal, é óbvio que a gente vai ter aprimoramento de traje, vai ter trajes novos, placas de ferro pra tudo quanto é lado e tal, mas eu achei legal que essa daqui é, aparentemente, né, é a armadura canônica, o traje canônico que ele vai estar utilizando nesse jogo, e ele por si só, ele já é mais robusto, então a gente tem aqui, ó, pode ver, couro nas mãos, no braço, antebraço, tem uma placa, aqui na peitoral dele já puxa couro e fecha o braço direito dele inteirinho, sem contar que tem mais pelo de animal, e inclusive esse manto que ele tá utilizando, que pra mim é uma incógnita, né, tipo um manto e uma capa, tá vendo aqui atrás, ó, quase semelhante ao que a gente tem em Assassin's Creed, né, que no, nos gameplays que vão aparecer aqui pra frente, vocês vão ver que ele não usa isso aqui, né, então eu não sei se é um momento só de CG, se é uma peça nova que a gente vai poder utilizar ou não, equipar, melhorar, upar no jogo, fora as que a gente já tinha, né, não sei, realmente eu fico nessa dúvida, porque ficou muito legal, né, a gente percebe que agora eles estão num frio violento, que é provavelmente aí o, se eu falar errado o nome, vocês me perdoem, pessoal, mas é Fibowinter, o frio, né, o fudido lá do Ragnarok e tal, da mitologia, e por isso eles estão usando uma roupagem de mais pelagem, pelagem que fala, peluja, sei lá, enfim, com mais pelo, né, eu gostaria muito que esse manto que ele tá usando sobre os ombros fosse uma peça nova, uma peça nova pro jogo, que a gente pudesse trocar, mudar de cor, encontrar outras pelo mapa, cada armadura ter a sua, né, eu acho legal, eu gosto muito desse lance de RPG, de trocar pecinha e tal, eu acho que seria muito bem-vindo. Aqui ele já tá com um escudo, dá pra ver aqui na mão esquerda dele, que o escudo ele tá na forma fechada, né, e depois ele pode abrir e tal, legal. Já aqui no cantinho, ó, a gente percebe as clássicas, é, saias gregas, né, que ele utilizava lá nos primeiros jogos, tá vendo, ó? Esse traje é uma mistura do clássico com roupagem nova, vamos lá. Ó, aqui a gente consegue ver melhor, ó, o que eu tava falando, ó, tem bastante pelo, é a mesma peitoral, ah, ó, olha só que legal! Mano, eu tô achando que é uma peça extra, cara, porque tá vendo aqui, ó, onde tá meu mouse? Aqui seguiria aquele peitoral que nós já conhecemos, que vem até aqui em cima, desce numa placa até aqui, outra placa aqui, e aqui já vem fechando todo o braço dele com couro agora, né? Esse manto, ele tá dando volta, galera, ó, ele começa aqui, passa por trás da cabeça do Kratos, e é Kratos, Kratos, eu falo Kratos, galera, mas enfim, né? E aqui, ó, ele fecha aqui, isso aqui é novo, ó, tá vendo? É uma peça por cima do peitoral, ó, eu não tinha notado isso quando eu vi o trailer a primeira vez, e eu adoraria, repito, que fosse uma peça nova pra você poder equipar, editar ela e tal. Aqui, galera, a gente já vê um Atreus mais maduro, né? Digo maduro no sentido de caçador, ele já foi lá e buscou, dessa vez, no primeiro teaser que a gente viu, é o Kratos, vai lá caçar, né? Vai, garoto, pé e pá. E aqui o moleque já tá bom o suficiente pra caçar sozinho, e traz, né, depois de tudo que eles passaram, é o mínimo, né? E ele traz a sua caça. De início, a gente pensava que o Atreus seria aí um personagem bem mais velho, né? Ele ia, que aparentasse aí, sei lá, mano, uns 10 anos acima, tal, como eram as artes conceituais que vinham sendo mostradas pra gente, não oficiais, né, que a galera fazia. Mas não, aparentemente, ó, ele é, ele está mais velho, mas é um adolescente, de, digamos que se passou aí uns 3 anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos no máximo, né? Então, a aparência dele não mudou muito, mas dá pra ver que, sim, ele está mais velho. Caso vocês tenham essa informação, comentem aqui, tá? Tipo, ó, o jogo já foi confirmado, que se passa X anos depois do primeiro, beleza? Isso é importante. Ó, aqui a gente já tem um vislumbre mais interessante do Atreus, né, mostrando ele, né, com o rostinho pouca coisa, como eu falei, pouquíssima coisa, mas, velho, e ele está segurando, cara, uma gema, que eu não faço ideia o que que é, mas, aparentemente, pra estar dando ênfase, ele está prestando muita atenção nela, e por ter umas letras ali, que eu não sei o que... É N... F alguma coisa? Eu não sei, cara, o que significa isso no nórdico. Quem souber, comenta aí também. Mas, aparentemente, é algo importante. Seria algo que a gente vai ter que buscar no mapa, um novo desafio, pra abrir alguma coisa? Não sei. Olha lá, ó. Tá vendo? Peraí, o que que ele falou aqui? Deixa eu ver se eu entendo. O tempo está correndo, tá, ó. Puta, isso eu não entendi. É a profecia... Eu sou ruim de inglês, galera, perdão. Tá, a profecia disse que... Que vai nos... Que alguma coisa vai nos guiar pro Ragnarok. Não sei, alguma coisa sim, mas enfim. É o de menos. Ó, aqui a gente já vê de cara, ó. Aquilo que eu estava comentando, mas só que a gente já tinha no jogo anterior, né? Que é a sainha aí. Beleza, vambora. E ó, o manto de novo. É um baita manto, mano. Bora. A guerra está chegando. Ó, aqui é legal pra caramba que a gente já tem um vislumbre do que aparentemente vai ser o meio de locomoção rápida dentro do jogo, que é tipo um... Trenó? Não sei o nome direito, mas seria tipo um trenó guiado por lobo, cachorro, não sei. Um de cada cor. Não sei se simbolizam alguma coisa ou não, mas ok. E lá na frente, a gente já tem uma silhueta de uma pessoa que vem correndo ao encontro. Corpo feminino. Ele está... Aqui é o Atreus falando, tipo, a minha história, ela não... não termina se escondendo nessa floresta. Algo assim. Eu deveria estar lá fora. Como é que é? Procurando ou entendendo ou buscando entender quem eu sou. Quem Loki é. Então, eu entendo que até esse momento... Porque quando termina o jogo, o primeiro jogo, o Kratos fala pra ele, né, que o nome original que ele deveria ter, que a mãe dele queria que ele tivesse e tal, que era Loki, pá. Só que beleza, mano. Morre nisso. Isso é pra nós, jogadores, que entendemos, que conhecemos, de alguma forma, pequena ou grande, sobre a mitologia nórdica, que esse garoto seria o deus da trapaça, o deus da mentira, né, nórdico. O Loki, né? Só que ele não entende disso, ele não sabe disso, nem nada disso. Aqui, aqui, pelo que eu entendo, pelo que eu tô, né, percebendo, Atreus sabe sobre Loki, sobre a lenda de Loki. Não sei se foi o Mimir ou ficou sabendo através de outra coisa, mas aqui ele já sabe. E ele quer entender quem é esse personagem, quem é esse cara que vive dentro dele. Então, na minha concepção, o Atreus sabe o poder que existe dentro dele e está à procura disso, de libertar esse poder, de entender mais sobre a sua natureza, né, Yutun, né? Comentem aí. A mulher se transforma em uma águia que vem ao encontro e se revela ser a freia. Grande Beatriz Vila! Ó, putaça, putaça que tá, porque o que aconteceu com o Baldur, né, no final do primeiro jogo. Então, ela jurou que ia fazer da vida do Kratos um inferno e como a gente já esperava, né, ela vai sim confrontar o Kratos nessa nova fase, nesse novo capítulo. Eu não quero lutar com ninguém. Eu só quero respostas. Tá, pelo que eu entendi aqui, o Kratos fala pro Atreus que ele não quer que o Atreus lute, né, enfrente, provoque os deuses e tal. E o Atreus fala cara, eu não quero brigar com, mas eu não quero brigar com ninguém, não é isso que eu quero. Eu quero respostas, eu quero entender quem eu sou. Então sim, é isso, tá confirmado o que a gente tava falando, o Atreus tá à procura de saber quem ele é. E eles estão, né, claramente à procura de deuses nórdicos, entidades poderosas nórdicas, pra explicar pra ele tudo isso. Porque se não fosse isso, o Kratos não teria falado, não teria comentado agora há pouco atrás, não quero que você enfrente os deuses, provoque os deuses e assim por diante. Quem não ouviu tá aqui, ó. Olha lá, eu não vou permitir que você compre uma briga com os deuses, algo assim. Eu não quero brigar com ninguém. só quero respostas. Ó, aqui é uma cena que eu vi muita gente comentando, nossa, o escudo do Kratos tá quebrado. Galera, não tá quebrado não, tá? Não tá quebrado não. Vamos lá, vocês se lembram que o escudo dele faz isso, ó. Né? Ele fica fechadinho lá atrás e ele se abre, né, e tal. E aqui, aparentemente, é isso. ele foi fechar o escudo pra ter a defesa, né, contra o ataque da Freya, só que o ataque dela foi mais forte. Então, bem no momento que o escudo tava fechando, ela conseguiu ainda pegar ali, na fenda ali. Ah lá, aí ele fala que, é, você não quer, mas talvez fosse o que a mamãe quisesse, né? Tá, eu não sei aqui o que ele falou, mas eu acho que é algo do tipo, não importa o que, não, né, puta, vou ter que voltar, não sei se eu entendi, peraí. Ah lá, eu não quero que essas respostas nos guiem a uma guerra com os deuses, algo assim. Tipo, eu acho que é, você não, você não tem ideia, você não sabia, você não sabe o que sua mãe queria, algo assim. Mano, claramente, esse jogo vai ser um conflito gigantesco entre os dois. Será que vai pôr um contra o outro? Porque, mano, o Atreus, né, aqui a gente vê um Atreus, não, não é um, cara, no primeiro jogo, né, ele é um menino chato, tal, não sei o que, mas isso a gente estava entendendo que era o poder, né, que estava tomando conta dele, pá, pipipi, pá, 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 mas aqui, a gente já tem um Atreus curioso, pô, você também não ficaria? Imagina que da noite pro dia você descobre que existiu, existe a lenda, sei lá, enfim, de um ser muito poderoso e que você é a reencarnação desse cara, você é ele, sei lá, enfim, você vai querer saber todo o seu potencial, entender sobre essa história, procurar pessoas que te deem essa resposta, só que isso, aparentemente nesse jogo é algo muito perigoso e o Kratos, ele está aquele paizão ainda mais aprofundado que no primeiro jogo de 2018, ele não quer mais saber de guerra, ele quer saber de paz, ele quer proteger, criar o filho dele e seguir tranquilinho, escondidinho de boa, mas não é o que vai acontecer, aonde está o deus da guerra, o pau tora, né, então acho que vai ter um embate muito louco, uma disputa entre os desejos dos dois e isso vai pôr um contra o outro, mano, não sei, aqui a gente vê o Mimir, está aparentemente numa cabana, seria essa a casa do Kratos, a casa do Kratos foi meio que destruída, né, então não sei, mas é algum lugar onde aparentemente eles estão se refugiando, uou, eu reconheço essa cara em qualquer lugar, tipo, mano, certeza que Kratos está putaço com o Atreus por conta do Atreus querer buscar o que o Kratos já sabe que vai dar ruim. Olha só que legal, nessa cena nós temos claramente, né, em game, não em CG agora, agora em game, o uso desse trenó guiado, né, por, por dois cachorros e é exatamente naquele local, né, naquele lago onde eles encontram com a Jormungandr em Midgar. Olha só, a gente vê aqui em cima, né, ó, aqueles portais, né, que abrem para os reinos, a grande ponte aqui, e aqui onde outra hora nós andávamos com o barquinho, era tudo água, agora está congelado e por isso nós estamos utilizando esse meio aqui de locomoção novo, né. Vai ser bem legal, aparentemente é pique o que a gente usa no Gears of War 5, né, nas dunas de areia lá e tal. Ó, e está tudo congelado, mano, e aparentemente aqui ainda é Midgar, aparentemente, né, aquele mesmo lugar, o mesmo lago, tudo, porque dá para ver aqui pedaços daquela ponte, eu acho que é isso ainda, acho que é isso ainda. Vai lá, procurar alguém que possa nos ajudar. Mano, olha só. Olha esse lugar. Velho, já foi dito que o jogo vai ser gigante, que ele vai ter aproximadamente aí 40 horas, né, e olhando isso aqui, se tudo isso que a gente está vendo for palpável, se tudo isso for jogável, for explorável, se a gente vai poder, se a gente explorar tudo isso aqui, meu amigo, eu fiquei feliz. caramba. E aqui o Kratos fala, né, que está procurando por Tyr, o deus da guerra desse lugar. Como ele, agora, é o deus da guerra grego, ele está atrás do deus da guerra nórdico, Tyr. Ele está morto. Olha lá, ele está falando aqui, para um cara morto, Odin, está fazendo alguma coisa, bom, enfim, Mimir dá a entender que não, ele não está morto, tá ligado? E é isso que eles estão fazendo aqui, pessoal, eles estão buscando o Tyr. Aqui eles estão, aparentemente, eles estão agora navegando por aquele lugar que nós vimos lá de cima, e nós temos várias pessoas pequenininhas, aqui, pequenininho aqui, pequenininho aqui, seria essa uma terra exclusiva, terra exclusiva, uma terra de anões? Ó, mais um pequenininho aqui em cima, mano, os detalhes é tudo, né, mano? Ó, aqui em cima tem um negócio voando aqui, eu não sei o que que é, não sei se é um passarinho, se é um... Não, parece ser mais grande que isso. Dragão? Vamos ter dragão? Não sei. Opa, apareceu, apareceu mais um, mas, bom, eu acho que não é nada demais, é só os seres que habitam ali, tá ligado? Ó, aqui a gente vê um voando, ó, e bem aqui, ó lá, bem aqui em cima é outro, ó, tá parecendo mais um draconídeo, né, parece um dragão mesmo, ó, mas enfim, isso não significa nada, aparentemente, né, mas vamos lá, vamos continuar, pessoas pequenas, pessoas pequenas, pessoas pequenas aqui também, aqui dois, ó lá, se ele está lá fora, nós temos que encontrá-lo, então se Tyr está lá fora, se ele está vivo, a gente tem que encontrar, então é essa busca que os dois estão fazendo aqui, mano, muito da hora, né, mano, a lâmina aqui atrás, ó, o machado, puta merda, as correntes, tá muito lindo, aparentemente aqui a gente está no mesmo lugar ainda, nessa tal suposta terra de anões, e a gente encontra o Sindri, e ele está nos levando para algum lugar, o Brock, falando sobre o tamanho que o Atreus está, não lembro se ele era menor que o Brock, ou se tinha o mesmo tamanho e tal, mas agora claramente ele está maior, mano, aqui, esse cara, é um anão novo, e já foi mostrado uma imagem dele, e nome, como sendo um cara de nome Durlin, não se sabe se é alguma representação do anão Durin, ou se realmente é um personagem novo, que ninguém sabe quem é tal, está sendo apresentado agora, ele tem cara de ser um mercador novo, que tem ali um povo como parceiro, e ao que eu entendo, ligando aqui as coisas, ele vai nos dar, bom, pode ser duas coisas, ele pode ser algum amigo ou conhecido do Brock e do Sindri, estamos conhecendo ele através dos dois, por ele ser anão e tal, não sei, ele pode ser um mercador novo do jogo, que pode nos fornecer coisas únicas, que vão ser de grande uso dentro do jogo, ou pode ter um papel maior, aqui no personagem em si, pode ser que ele seja a chave para encontrarmos Tyr, pode ver que ele tem aqui em cima vários manuscritos, um monte de coisa, será que ele vai, nós estamos ao encontro dele para procurar, tem até um livrão aqui, para procurar alguma informação que vai nos levar até o Tyr, mano, não sei, esse cara até agora é uma incógnita, eu não faço ideia do que ele é, mas aparentemente ele é um mercador, alguém que tem informações ou itens importantes, para a jornada dos dois, aqui no Ragnarok, aí já começa a aparecer, mano, os personagens, os inimigos, né, notem que esses inimigos, ele, aqui a gente tem tipo um troll, né, e aqui embaixo, esses inimigos novos, fora o troll, né, esses inimigos novos aqui, lembram muito, é, sapo, né, répteis, sapos, a gente está tipo num lugar, é, aquático, sei lá, quer ver, ó, ó, sapinho, sapinho, ó, aqui fica bem claro, ó, ele joga tipo uma gosma, é um réptil, mano, ele joga tipo uma gosma, a la, reptile, saca, e aqui a gente já vê uma mecânica nova do jogo, que é o Kratos jogando as lâminas em um lugar específico, para usar como apoio, para chegar na plataforma de cima, ó, Paul, mandou, encaixou, se jogou para lá, ó, aqui a gente vê mais de perto esse sapinho, ó, o Kratos manda nele a lâmina, gruda, e eu achei muito louco isso aqui, mano, ele usa como impulso, para chegar no inimigo, e bater de ombros, mecânica nova também, pelo menos eu não lembro disso no jogo anterior, se eu estiver falando besteira, comentem aí, ó, Paul, caiu, já emendou no pulo, desceu e mandou, Paul, ó, a guerra não é o único caminho, pare de pensar como um pai, por um momento, e comece a pensar como um general, pare de pensar como um pai, por um momento, cara, pai, por um momento, pare de pensar como pai, pense como um general, na hora o bicho imputece, não, porque ele já sabe, o que, esse comportamento dele, como um general, como um batalhador, como, trouxe para a vida dele, o resultado foi caótico, e ele não quer, claramente, cara, claramente, ele não quer, o futuro, igual ao dele, para o Atreus, né, ele não quer isso, cara, ele quer que o Atreus, seja uma criança, uma pessoa normal, longe de guerras, longe de matar deuses, e, esse tipo de coisa, então, aqui, ele está emputecido com o Atreus, quando o Atreus fala, meu, para de pensar como pai, caceta, pensa como um general, vamos para a guerra, e ele, não, né, mano, Nossa, como eu quero ver isso aqui dublado, mano, aqui aparece para a gente, ó, pela primeira vez, alguns personagens, alguns inimigos, humanoides, mas que, parecem soldados, né, só que, claramente, eles não são soldados normais, não são humanos, porque, olha o olho, cara, o olho é aceso, e eles carregam, alguns lances com poder, está vendo aqui embaixo, ó, mandou, ó, isso aqui, eu não estou lembrado, me corrijam, se eu estiver errado, mas, ó, no golpe que o Kratos, deu anteriormente, queimou o chão, vocês viram aqui, esse golpe que ele deu aqui, ó, quer ver, ele deu esse golpe no chão, e que, o maluco, o maluco foi para o ar, aí queimou o chão, e aqui, ah, isso aí, ó, sequência mesmo, pode ver até o fogo aqui, ó, eu acho demais esses detalhes, manual, o chão queimado, o cara que cor, no que o cara que cor, ele já emendou em outro combo, que gruda as lâminas no maluco, e envia uma energia, de fogo, explodindo o cara no ar, olha lá, ó, passando pela corrente, sensacional, tá, aqui a gente vê o Thor, chegando lá, a cena do final do jogo anterior, o Mjolnir maravilhoso, a mão ultra corpulenta do Thor, que a gente já viu, né, uma representação do que vai ser o Thor, né, uma imagem do Thor, barrigodão, não se sabe se aquilo é troll, ou se é real, mas um detalhe, viu, muita gente veio comentando nas minhas redes sociais, é, esse Thor tá totalmente diferente do Thor do último jogo, pipipipo, popó, filhô, pesquisa lá de novo, pesquisa lá, que tem muitos vídeos, e muitos prints da galera, tirados, né, no momento certo, onde mostra claramente o corpo do cara, e ele já é barrigodinho sim, meus amigos, o Thor do final já é barrigodinho, o que esconde, é que ele tá todo, pode ver aqui, ele tá todo com uma armadura, um couro, um, em couro, tal, protegendo, mas claramente, no, no, nessas, nesses vídeos, né, que existem por aí, nessas fotos, em que o raio bate e vê dele, de corpo certinho, a gente vê que ele já é, calhuzinho, mano, ele já é calhuzinho ali, tá ligado, e agora a galera tá estranhando, porque mostra ele, sem, essa parte peitoral, ou seja, com a barriga de fora, sem contar que um traje desse aqui, aperta um pouquinho, soltou, as banhas pulam, meu irmão, eu adorei, o Thor, representativo, calhuzinho, eu adorei, pela primeira vez, o Liu vai poder ir na, na BGS, de cosplay, moleque, agora eu posso dizer, que eu tenho o corpo, de um, deus, nórdico, é o cosplay, que eu precisava fazer, mano, se prepara, vocês vão ver, vamos lá, esses, agora aqui, a gente vê alguns inimigos, sendo trazido pela Bifrost, tá ligado, quando eu vi isso aqui, a primeira vez, eu dei até um grito, quem viu o react aí, porque eu achei que já era o Thor chegando, mas não é, são inimigos, que chegam, com a Bifrost, seria um mini boss, ou inimigos de cenário qualquer, não sei, como não tem HUD, né, fica difícil, aqui a gente tá vendo, uma luta, contra aqueles, era, eu não lembro o nome desses bagulhos, mano, era Draug, não lembro o nome desses bagulhos aqui, desses bichos esquisitos, que a gente detona eles, e aqui, pelo que eu tô entendendo, a gente tá em cima daquela ponte, da ponte giratória ali, de Midgar, tal, certinho, ó, isso é legal, eu não lembro disso, eu lembro que a gente cravava o bagulho, e quebrava eles no meio, né, mas essa rodada, eu não lembro, ó, isso aqui é um bicho novo, isso aqui é novo, caramba, achei que eu não ia falar nada nesse vídeo, já passou de meia hora, desculpa, pessoal, isso aqui, mano, tá parecendo uma boss fight, ó, ó, o tamanho dessa criança, cata o Kratos, no meio, e joga, Adorei essa cena, eu surtei com essa cena, porque nós temos aqui, pela primeira vez, mano, né, nessa nova roupagem de jogo, tá, um centauro, velho, olha lá, aqui, ele jogou algo, no Kratos, grudou nele, e puxou pra perto, se é um boss, ou inimigo do cenário, não sei, mas tá louco, hein, elfos negros, de novo, jogando aquela maldita, bagulho no chão, que deixa a gente cego, ó, voando de novo, mais um elfo, elfo de novo, elfo negro, com espada, seria outro boss, ou apenas elfo, ali do cenário, não sei, o centauro de novo, mano, a animação de finalização, desses bichos, deve ser louco demais, olha lá, os sapinhos, os sapinhos, e aqui, o trollzão grande, diferente, novo, Kratos, tá pegando, o escudo, e maiana o escudo no chão, com um blast muito grande, ó, puu, que pega, não só o troll, que tá aqui na frente, como toda a galera, que tá lá atrás, mano, réptil, anfíbio, sei lá, mano, o que que é isso, eu falei réptil, lá atrás, é anfíbio, sei lá, ó, isso aqui, eu achei demais, notem que o Atreus, ele invoca, o que parece ser uma rena, um cervo, um bode, sei lá, um cavalo, sei lá o que que é essa bigorna aqui, é uma rena, ó, ele invoca, a rena tá saindo do corpo dele, ó, e ele pula, mano, em cima do bagulho, e sai dando chifrada, pra baixo, pra cima, e pra tudo lado, olha lá, pou, 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 animal, 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 será que ele vai invocar só essa rena, ou outros animais também, imagina invocar um dragão, sai voando, nossa, mas não sei, né, tá, aqui, é um CG, aparentemente, o Kratos, tentando derrubar a porta, um portão, sei lá, que a gente já sabe qual o resultado, né, olha lá, Tyr, Tyr, vivaz, você vai vir com a gente, de um deus da guerra, pra outro deus da guerra, você vem, e aqui a gente já se espanta, com o tamanho da criança, olha isso, mano, nossa, é muito grande, cara, da hora pra caramba isso, e vejam só, o Tyr aqui, ele ainda está com o braço, a gente sabe que o Tyr, ele perde um dos braços, né, pro lobo Fenrir, e eu não entendo muito, da mitologia nórdica, tá galera, mas se for igual, o Tyr de Assassin's Creed Valhalla, perde o braço, ele vai estar em algum momento, ali, com o Fenrir, tentando acalmar o Fenrir, com o braço, na boca do Fenrir, pra confiança do lobo, e aí, enquanto isso, alguém, né, no caso, o Odin, lá no Assassin's Creed Valhalla, tava, prendendo o lobo, enquanto isso, e aí ele percebe, e tira o braço do Tyr, isso, é o que acontece, em Assassin's Creed Valhalla, vocês que entendem mais, da mitologia nórdica, do que eu, comentem, se Valhalla, seguiu, uma história nórdica, uma lenda nórdica, ou se aquilo, foi invenção, da Ubisoft, mas se for, uma história nórdica, uma lenda, né, então, praticamente, vai acontecer a mesma coisa aqui, pra ele perder o braço, mas até então, ele não perdeu, God of War, Ragnarok, e aqui a gente vê, mais uma personagem nova, que depois, na hora que a gente tava vendo o trailer, falei, mano, quem é essa mina, né, e aí, depois que eles divulgaram as imagens, é a Angroboda, a Angroboda, que a gente também vê em Assassin's Creed Valhalla, tal, mas, ela é conhecida como uma, uma U-Tun, né, ela é uma U-Tun, o que já de cara, prova que, nem todos os U-Tun, que nem todos os U-Tun morreram, que no final do jogo, do primeiro jogo, a gente vê, né, que quando a gente vai lá pra, pra U-Tun High, a gente vai soltar as, as faíscas, as cinzas, né, da mãe do Atreus, tal, a gente vê que, eles comentam, tal, que todos os U-Tun morreram, tal, mas, Angroboda tá aqui, o que pode significar, que outros também, estão vivos, né, não sei, e a Angroboda, galera, pra quem não tá ligado, é a mãe, da, da Jormungandr, é a mãe, do Lobo, Fenrir, como todo mundo sabe, que o Loki é o pai dos dois, também, então sim, ela é a, esposa, amante, mulher, do Loki, claramente, a gente vai ter, aqui então, nesse jogo, uma certa, sincronia, sintonia, apresentação, dos dois personagens, vai ser nessa, nesse jogo, em que eles vão, né, conceber, os dois, né, conceber a, a Jormungandr, o Lobo, não sei, pode ser que num terceiro jogo, eles já, adulto, não sei, mas aqui, eles vão ser apresentados, vão ser introduzidos, um ao outro, a Treus, e a Angroboda, Loki, e a Angroboda, ai cara, tô muito curioso, e assim, termina, o trailer, pessoal, bom, é isso, tá, eu acho, caramba, me perdoem aí, mano, fomos quase 40 minutos, falando, né, sem parar aí, mas, são as considerações que eu tenho, é o que eu tenho pra mostrar pra vocês, é, eu sei que eu sou muito fraquinho, nesse quesito de, mitologia nórdica, de God of War, agora, mas é uma franquia que eu amo tanto, então, eu faço questão de estar trazendo pra vocês, peço desculpas, perdão de verdade, se eu errei em alguma coisa, e por isso que eu quero a opinião de vocês, eu gostaria que vocês dessem aqui, ó, o parecer de vocês, Cali, naquela cena tal, é isso, tem uma cena que você passou, você não analisou, você não viu, eu acho que vai acontecer isso ou aquilo, por favor, comenta no vídeo, que eu quero muito saber o que você pensa, tá bom? Muito obrigado por acompanhar até aqui, não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios, e conhecer aí o nosso espacinho, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu! Beijão, até mais, tchau, tchau! Tchau!